Esse é o ponto G, ponto G Esse é o ponto G, menina, véi Esse é o ponto G, ponto G Esse é o ponto G, menina, véi Não vou namorar, vou comer toda amiga Porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarico Se eu se receio, vou realizar Tô te putendo como ninguém Nós dois putendo como cê quiser Sua perna temendo, eu te vou doar Vou te putendo como ninguém Vou te querendo como cê quiser Tô te putendo como ninguém E o que vai te ensinar Adicione em seus favoritos Vem de boca, vem de boca, vem de boca, vem de boca, vem de boca Manda na fio a porra do tamanho Ai meu Deus que coisa Aqui o grave é forte Tu tá na reta do menor, que bota a mira alheia Tá na reta do Deivão, que bota a mira alheia Vai tomando, botadão, socado, toma caçante Tomando, socado, toma caçante Tomando, socado, toma caçante Tomando, toma caçante, bota a mira alheia Tomando, socado, 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 socado Oi elas olham pro Deivão Só na intenção de Piquitão Vai tomar, vai tomar Toma despercebida, vai toma, vai toma Parou, voltou, vambora O que é que tu fez? Foi uma cuba ofentiço, tu representou sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada, agora virou o contati preferido Puta safadona, tu sabe o que faz, pede só o socadão, cê fez cura na cama Te ama, eu caralho, ela pede, me fode falando, mozinho, vai soca, vai soca Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Fagalope por cima da pica jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica jogando a xereca pra frente e pra trás Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Fagalope por cima da pica jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás Quem quer isso, quer isso novinha, você senta gostoso demais Quem quer isso, quer isso novinha Fagalope por cima da pica, jogando a xereca pra frente e pra trás O mundo de pico, me chamando a loja O pago e tiro, ele é um brabo, sempre me quiser Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta De segunda a segunda é pau na gata, é pau na tcheca Prazer DJ Bruninho, predador de pereca Prazer sou o Mano Lorte, predador de pereca Prazer DJ Bruninho, predador de pereca Prazer sou o Mano Lorte, predador de pereca Prazer DJ Bruninho, predador de pereca Eu vou me apresentar e a nossa tropa te maceta O som automotivo Eu tô na pista pra negócio Eu não tô de ninguém Falando mal de mim pra todas essas amigas Teve um efeito extraordinário Queria me deixar fraca Aconteceu, foi ao contrário Todas elas já sabiam Que eu sou cachorro nato Hoje me liga e pede pica Já que eu não tô mais casado Assunto confirmado Que na sua vida sou problema Caralho Muitas piraia batendo A mula no saco Não pica com esses amigos Que nós tive e foi passada Tá assunto confirmado Que na sua vida sou problema Caralho Muitas piraia batendo A mula no saco Não pica com esses amigos Que nós tive e foi passada Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comida Você tá sendo mal comida Você tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da merda No meu stories do Instagram É só bunda e peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro No meu stories do Instagram É só bunda e peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tá assunto confirmado Que na sua vida sou problema Caralho Muitas piraia batendo A mula no saco Não pica com esses amigos Que nós tive e foi passada Elas perdem com carinho Elas perdem com pressão Elas perdem com carinho Elas perdem com pressão Nunca dói devagarzinho Nunca dói devagarzinho Nunca dói devagarzinho Nunca dói devagarzinho Ó o pegue Vai batendo a bunda Sem sair do meu colinho Não dá certo com ninguém Eu não nasci com teu namoro Afogando todas as mágoas No baile da rua Se quiser mexer Bota o palito Quer me encontrar É só rodar o palito Quer me encontrar É só rodar o palito Com as presença VIP Choco forte e gostoso Ai que delícia Começa a escutar do amor Não dá certo com ninguém Eu não nasci com teu namoro Ai que delícia Começa a rodar do amor Vai devagarzinho Vai bater na bunda Sem sair do meu colinho Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vai della bonda Sem sair do meu colinho Vai devagarzinho Vai devagarzinho Vai bater na bunda Sem sair do meu colinho Vai bater na bunda Sem sair do meu colinho O que é que tu fez? Foi uma combo ofentiço Tu representou sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada Agora virou o contati preferido Puta só vai dona, tu sabe o que vai Pede só, sou cadão, se afiscura na cama Te amo, meu caralho, ela pede, me fode Falando, mozinha, vaçoca, vaçoca Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Faga lá, pico, cima da pica Jogando a xereca, pra frente, pra trás Faga lá, pico, cima da pica Jogando a xereca, pra frente, pra trás Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Faga lá, pico, cima da pica Jogando a xereca, pra frente, pra trás Faga lá, pico, cima da pica Jogando a xereca, pra frente, pra trás Faga lá, pico, cima da pica Jogando a xereca, pra frente, pra trás Faga lá, pico, cima da pica Jogando a xereca, pra frente, pra trás Que é isso, que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Que é isso, que é isso, novinha? Pagalope, você manda pica, seu mano Cê nega pra frente, pra trás, mano O que modifica o pente, é o mano a loja O Magneto, ele é o brabo Tempo fechado, noite fria Ela sem saber o que fazer Baby, eu tô ansioso Pra ver seu bundão descer Hoje, você não me escapa Tu vai ver o bicho pegar Hoje, você não me escapa Tu vai ver o bicho pegar Eu te pego daqui Ao mesmo tempo, te pego de lá Eu te pego daqui Ao mesmo tempo, te pego de lá Eu te catuco daqui Minha tropa te pega de lá Eu te catuco daqui, tá? Pega daqui, pega de lá Vou te pegando daqui Minha tropa te pega de lá Vou te pegando daqui Minha tropa te pega de lá Vou colocar ela na minha garupa E fazer igual que é que é do grau Vou colocar ela na minha garupa E fazer igual que é que é do grau Puxou, rasbou Puxou, rasbou, empenou, foi pau e tchau 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 Cuidado com a cuca Que a cuca te pega E pega daqui E pega de lá Pega daqui E aí, moleque Só couro, hein? Só couro, pago as suas aves Esse Romano Matheus Henrique É o apelão do exílio, pai Puxou, LGBTQA Eu Cê evadiando você desse Você vai sonhar Você foi a mexer Que eu quero você Vocêquele é menino Vamo medir, vamo sem comer Aquela bomba sozinha na ponte, né? Muito louca da maluquete A famosa rainha do jupiquete Da mil conforto, batiga, batiga Fica no meu cacete Fica de quatro, mora a parede O dia de um vizinho que vai dar bem blitz Tô muito louco, tô muito sozinha Tô igual na vagina Santana, rola, urnina Tô no pau, sem pára, fai Pensa e rabo, ali, guiai Tô, tô legal, pô, zumbi Santana, rola, menina Tô no pau, sem pára, fai Você é policia, se rebola, novinha Mexe seu robô de bandida Tô empurrar o meu peru Hoje tu vai jogar o gol É barulha, barulha, barulha Luta, você tem barulha De sair, de sair, de sair Eu vou pro bar e diz, de sair Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Naquele cheiro Tu não merece amor Tu merece pico Tu não vale nada e acha que a tropa acredita Tu não vale nada e dando bola da calcinha Deixa ela achar que tá vinho no tiro Que eu vou fingir que tô acreditando Mesmo sabendo que ela tá mentindo Vagabundo tem segundo plano Só uma puta que senta gostoso Ou tua puta que linda tesão Ela acertando é do págulo doido Fica admirando sua disposição Vai no chão, vai no chão Tico a tom, vai no chão, piranhão não vai, oh Vai no chão, vai no chão É o bicho, vambora Eu te prometi amor Infelizmente não deu Tu não vale nada e que cê vai soltar que eu Nós é vagabundo Agora, 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 vem do rio Agora, vem do rio Tu não me deputam NG, tá fugindo Onde é teu porcentão NG, NG Tu não me deputam NG, tá fugindo Onde é teu porcentão NG, NG Quebra da piranha e paraca Já falei Também boba de novo Sinistra, ela mudaria Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E seus três macetes vai estourar uma bucetinha No primeiro eu vou lamber No segundo eu vou dedo No terceiro macete eu vou lamber Aqui sim, ou você dança ou grave de balança A novinha tá doidinha pra tomar um cavucado A novinha tá doidinha pra tomar um cavucado A novinha tá doidinha pra tomar um cavucado Vem bem danadinha, vem bem sapecona Vem bem safadona, vem bem danadona Vai ficar de qualquer sequência do tomatão Então toma, 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 toma Você quer que eu sinto pra você Você quer que eu quico pra você Você quer que eu empino pra você E tudo que você pedir eu vou fazer E tudo que você pedir eu vou Vai ficar de qualquer sequência do tomatão É pura nesse topa, toma, toma e forma É pura nesse topa, toma, 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 toma,cile Meu coração é congelado, é pirogão, esse berg, pele na pele Eu já tô imaginando o balé do Serrão locado Os cria-reúnidos em alto Avistei as telarinas que logo a verdade Parou na minha fonte é fã O meu lado é branco Os cria-dão se errou O meu poder mesmo é muito bravo O meu lado é branco Parou na minha fonte é fã Parou na minha fonte é fã Esse é o Luan Gomes É a equipe Toma Graves Toma 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 Fala pra mim novinha safada Você não tem vergonha na cara Sempre fala que eu vale nada Mas sempre volta e me dá bucetada Tá me esfregado 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 A você tá na minha cara Esfregado 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 Você tá na minha cara Sei que o truque é sacanagem Então vai se envolver Então vai se envolver Sei que o truque é sacanagem Então vai se envolver Se pensar de tomar Toma Se pensar de pode Se pensar de tomar Toma Se pensar de pode Toma Esse é o Lua Gomes Esse é o DJ Abdo Só toca Mandelão Olha só gatinha Esse é o clima Olha só gatinha Esse é o clima Esse é o Lua B do DJ É sucesso com as meninas Vai sentando Vai sentando E o pro baixo e tu por cima Vai sentando Vai sentando E o pro baixo e tu por cima Vai sentando Vai sentando E o pro baixo e tu por cima Vai sentando Vai sentando E o pro baixo e tu por cima Vai sentando Vai sentando O boba chegou por cima O hábito DJ, tá louçando outro Mandela Essa daqui é foda, vai barulhar as favelas Eu sarra em você, e sarra não sou colega Eu sarra em você, e sarra não sou colega Eu sarra em você, e sarra não sou colega O hábito DJ, tá louçando outro Mandela O hábito DJ, tá louçando outro Mandela Eu sarra em você, e sarra não sou colega Eu sarra em você, e sarra não sou colega Esse é o hábito DJ, lançando esse Mandelão Paz novinha que é sinistra e representa no plantão Vai, 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 desce esse bundão Vai, 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 desce esse bundão Hábito DJ, lançando esse Mandelão Vai, 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 vai Vem, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma